Persona 5 Eu posso deixar pra próxima vez que estivermos Com tempo aqui no trem, então vamos ler Esse livro, porque nesse episódio Eu quero focar bastante em knowledge Eu não acredito que Eu vou conseguir upar pro nível 3, eu espero Muito que eu consiga Mas vai ser difícil Eu consegui o nível 2 Há relativamente pouco tempo E desde então eu não upei muito knowledge Mas isso vai mudar nesse episódio Porque eu vou estar upando Muito, eu vou estar estudando Eu serei um cara muito inteligente nesse episódio E terminamos de ler o livro Eu me pergunto se esses filósofos tinham muitos amigos Ler sobre pensamentos diferentes deve ter feito você mais inteligente E eu espero que ele seja inteligente suficiente Pra conseguirmos ou não Não, ainda não, com certeza não Mas, em breve Bom, vamos pra escola, talvez lá a gente fique inteligente Oh, sim Eu odeio como chove tanto nesse período do ano Na história do mundo Isso não era comum De mudar o gênero das pessoas Tanto pra política quanto na religião Agora Turner Por favor, olhe para essa figura Ah, eu já até imagino o que que é Exatamente Aqui tem uma pergunta Quem é essa mulher desenhada na... Eu sabia Ahn... Aí vem um pequeno alerta pra vocês Se vocês ainda não perceberam Depois que alguém da nossa equipe tem um awakening O professor costuma fazer uma pergunta relacionada ao seu persona E Pope John é inspirada para o persona da Makoto Johanna O que pode não ser assim tão óbvio Você pode precisar fazer alguma pesquisa Mas... Bom Pope, sabendo que é Papa Então... Você consegue imaginar por essa figura Até pelo nome Lapa Passa Enfim Eu não sei se pronunciei isso certo Mas... Aparentemente vamos ganhar mais knowledge Talvez... O suficiente para o Parvus Não, eu ainda não tô esperando isso Eu vou começar a esperar isso no próximo dia Mas enfim De acordo com a lenda John foi uma crossdresser E trazer os jateras para Roma Ela foi elogiada diante de toda a cidade Pela sua sabedoria E eventualmente escolhida Para ser o Papa da cidade Entretanto Enquanto descobriram que Ela era uma mulher Ela foi petrificada para a morte Esse incidente foi Considerada um tabu pela igreja Como resultado John foi Restrita dos livros de história Desde que eles possam fazer o trabalho Não importa se são homem ou mulher Meu Deus Algumas pessoas Viu? Crossdressing Eu jamais Eu não sei qual é a tradução para isso Então... É quando você usa uma Roupa do sexo oposto É basicamente isso Enfim Eu estou cagando para você Na verdade Eu não quero ir para o Palace Agora Eu tenho coisas melhores para fazer Como aumentar o meu knowledge E é para lá que nós vamos Para a livraria Eu poderia usar o celular Mas... Celular é para os fracos Eu sei o caminho Eu estou indo lá A pé Calma É para cá? Eu disse que eu sabia o caminho Aqui estamos Bem em frente à biblioteca E ao lado da Makoto Também Vamos falar com ela antes Você se lembra da data de preso do Kaneshiro? Ela vai ficar falando do Kaneshiro Sério Ah... Não Eu não quero falar do Kaneshiro Deixa para lá Oh Espera Nós podemos sair com ela Eu não acho que a gente vai ter o status para isso Mas... Ok Vamos sair Eu preferi focar no Kaneshiro no momento Além do mais Eu não quero ser rude Mas... Eu não acho que vale a pena gastar o tempo comigo Se você tiver tempo para gastar Talvez você deve estar estudando Hum... Parece que você vai ter que ser mais inteligente para... Ok Era exatamente para isso que estávamos aqui Eu estou indo para a biblioteca Makoto Eu vou estudar Eu prometo E ficar inteligente para você Vocês mulheres de Persona 5 são muito exigentes Mas ok Eu não ligo Eu... Deve estudar de qualquer jeito As provas já estão chegando No mês que vem Ei, ei Não tem muita gente usando a biblioteca Mesmo com as provas não se aproximando O que... Como assim você pode dizer isso? As provas já estão chegando É o mês que vem Ah, e agora eles vão começar a falar de mim, né? É O que esse cara está fazendo? Você está ali estudando Talvez Ele seja mais sério do que parece Oh, não olha para ele Se seus olhos se encontrarem Ele vai te matar Ah Dá para entender que essas vozes em volta de você Estão te distraindo Bem Sempre haverão dias assim Mas você conseguiu estudar Então está tudo bem É Era só o que eu precisava Eu queria ganhar um pouco de knowledge Não acredito que isso seja o suficiente para ocupar Mas Ei Melhor que nada Ah Você está de volta Ei Você viu o artigo Ele deve estar falando do artigo da Oi Não Eu não vi o artigo É uma entrevista com algum garoto da nossa escola Garoto M diz sobre o excesso no abuso do caso de Kamushida É tudo isso que está dizendo Basicamente sobre os punimentos físicos Você acha que o garoto M é o Mishima? Provavelmente Na verdade Com certeza é o Mishima Mas eu não posso dizer sim Acho que deve ser ele afinal de contas Digo O Fensati já foi uma grande ajuda também É Provavelmente não deve ter problema em deixar ele fazer as coisas E não está sendo problema para nós Até mais Esse artigo Acho que quem escreveu foi a repórter que conhecemos no Crossroads Eu deveria checar o artigo que o Rudy mencionou Assim como eu pensava A autora é Ichiko Oya Entendo Esse artigo pode acabar sendo útil para nós Ah Sério? Como? Se o governante do palo se ver isso A cognição dos pensativos irá mudar para ele Ei Jack Estaremos perdendo se não usássemos isso para nossa vantagem Se pudermos fazer com que ela fale bem de nós A opinião do público vai mudar para melhor Você deveria tentar falar com ela Para que escreva mais artigos sobre Phantom Thieves Oh Mono Você Você é inteligente Você está sugerindo para que eu entre em um Confidence com Oya Mas antes Eu acho que eu tenho coisa melhor para fazer Pelo menos por enquanto Eu vou começar Eu vou continuar o Confidence Hum Na verdade Não Eu Eu disse que eu iria aumentar o meu análogo nesse episódio Então Aí vou eu Bêbado? O que você está falando? Eu estou sóbrio Como uma flor Ei Não dá para perceber Né? Hum É Não, não Imagina Ei garoto Apenas me dê uma cerveja Algo com álcool Só para ter certeza Ok Eu acho que depois disso eu posso Eu vou jantar Tá bem cheio por aqui Bem-vindo Posso fazer seu pedido Hum Ok Eu posso optar por ganhar Guts ou Kindness Eu vou pegar o Guts Enquanto eu estudo Eu fico corajoso Faz sentido? Não Mas eu vou aumentar dois status aqui ao mesmo tempo Então Se você está atrás de algum lugar para isso Aqui é um ótimo lugar para aumentar status Hum All right Hey All right Quer ir para trás? Se hoje eu vou pensar no caso, Ryuji Eu não quero ir na verdade Bem, eu vou deixar você decidir a hora para irmos Mas não decida tarde demais, cara É, relaxa Eu sei o que eu estou fazendo Eu sou o protagonista, afinal Então qualquer coisa é só dar new game Certo, nós temos duas mensagens Será que... Ah, são duas conferências Eu não quero atender vocês agora Na verdade, eu não quero sair com vocês Mas... Eu não suporto ter aquele número ali de notificação na tela Então... Eu vou só dizer que eu não quero ir Enquanto você e os que... Eu prometo que nós vamos começar nossas conferências algum dia Mas... Não hoje Foi mal pessoal, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer agora Boa Boa Quer ir para trás? Boa Boa Eu detesto como eu tenho tão poucos lentes durante chuva Ei! Eu aposto que aquela janela está bêbada está bebendo de novo em Xíngico Hum... O que você quer dizer com isso, mono? Você quer que a gente vá para lá? Hum... Hum... Eu acho que eu tenho coisas melhores para fazer Uh... Temos uma mensagem da... Becky? Eu posso considerar a Becky se eu quiser, não é? Hum... Talvez não seja hoje que ela venha para a nossa casa vestida de Kawakami, mas... Bom... Vamos ligar para ela Eu não acho que eu vou conseguir alguma coisa hoje, para ser sincero Vamos chamá-la de qualquer jeito Eu... Ah... Vale a pena Olha para ela Hum... Para ser sincero... Essa roupa não fica muito bem nela Muito menos esse... Eu acho que não é nem a roupa É mais... Esse penteado A Kawakami normal é bem mais interessante Mas... Ok, eu não estou aqui para julgar você, Becky Obrigada por usar a nossa serviço Apenas mais duas semanas Não podemos nos dar ao luxo de demorar tanto tempo O cara cheirando está pedindo que paguemos ele? Sim... Todos os dias Cara... Deve ser difícil lidar com isso diariamente Ah... Já estou acostumada Você está? Você é incrível Até agora tem sido apenas e-mails Então não tem sido difícil de ignorar isso Mas quem sabe quando ele poderá tomar medidas mais extremas É... Yusuke não dá para confiar no Kaneshiro É... Se ele enviar aquela foto nós estamos ferrados Seria uma boa ideia se ele darmos com isso logo Senhoras e senhores En Takamaki O cérebro da equipe Ok, temos mais uma mensagem Estamos ficando populares e... Ah, droga do Ryuji Eu queria muito continuar o confidante com ele, mas... Eu vou continuar em breve Eu agora tenho uma prioridade Que é para o Palace do Kaneshiro Nós temos que ocupar bastante lá Eu vou para o mindset lá como eu já disse em off Ah... Eu quero entender melhor tudo que se passa na cabeça do Ryuji Ele é um ótimo amigo Quero terminar esse conflito com ele Na verdade eu preciso terminar o conflito com todos da equipe aqui Porque seria bem importante Todos ficaremos mais fortes Mas bem... Vamos ao Palace do Kaneshiro Mas antes... Nós temos uma fusão muito importante a ser feita com o Matterer E com o nosso Treasure Demon capturado Hehe... Isso pode ser um pouco pesado... Com o Temple O Confident Death despertando o poder secreto de seu Persona E o Meryl aprendeu uma nova skill Trigger Happy Que, se eu não me engano, aumenta a chance de crítico com uma pistola Eu posso estar enganado Uh, conseguimos sucunda Interessante, agora o metal tá muito forte Mas bom, quanto ao Trigger Happy É hora de pôr isso em prática Muito bem, eu tenho que acessar a sala de comando que fica bem ali na frente Eu não quero ser visto por essa Sharon, então vamos correr pra lá logo Tenho que subir aqui de algum jeito Maravilha Isso daqui, ok Vai nos levar direto para a sala de comando, se eu estiver certo E lá eu vou conseguir o cartão que vai nos dar acesso ao elevador Tem uma Sharon bem ali Essa Sharon tá no nosso caminho, o que devemos fazer, Joker? Vamos dar um ambush nela, Mona Conte-me a sua forma verdadeira Nessa batalha contra esses quatro robas Bom, apesar de não termos esses personagens com skills de luz Não vai ser um problema, porque temos Swift Strike Do Matter Que deve dar um jeito nessa batalha Ele tem muita sorte, então conseguimos dar um crítico já em um Ou seja, vamos poder dar mais um Swift Strike E dar um jeito em todos esses robas Ou deixarmos dois vivos para o Yusuke dar um jeito com o Swift Strike É, pasmem, mas Isso era pra ser uma batalha relativamente difícil Uh, Makoto, pô De algum jeito conseguimos Isso parece ser alguma sala de monitoramento Espero que possamos encontrar pistas por aqui Hey, gente Hey, gente Eu acho que encontrei alguma coisa Isso não é um cartão Bom, e aqui tem um mapa Como esperado Parece que tem um porão bem grande por aqui É, eu aposto que é onde o tesouro está Entretanto Ah, não Passamos por uma porta que não podemos abrir Ok É, vamos checar lá então Beleza, conseguimos o cartão E agora Não tem nada por aqui É Provavelmente não Ahm Que tal usarmos o cartão Que encontraram que mais cedo Pode deixar, Makoto A gente poderia subir por lá também, mas Beleza Tá aberta Hum Isso deve funcionar em outros lugares também Ok Eu só quero passar por aqui E olha quantas geras tem por aqui Todas elas respawnaram Tem uma bem aqui na frente O cachorro tá ali também Eu espero que ele não os veja Oh, droga Ok Tá legal É só um Oni Eu acho que eu consigo dar conta dele Com o Gerola Ahm Não Não deu muito dano Vou ter que usar o Tarokajimi Aguenta firme, pessoal Oh, shit Essa foi quase Aguenta por favor Me cura Garula seria o nome da skill Não É Garula O nome da skill Me perdoe pela pronúncia Antes de lá Oh, shit Fox Qual foi? Você tem que mirar Ahm Tarokajimi Vou usar no Joker E agora vocês vão ver o monstro que criamos Nós vamos dar muito mais dano com o Garula Antes demos 80, se não me engano Agora demos 30 mais de dano E Boa Ryuji Bem na hora Agora vamos conseguir finalizar isso O que é melhor que vendas você Estamos no ground Vamos ver O que vai acontecer, Skull Finca Sinca E Recoje Esperem Podes Encontre Para A Minha 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 Talvez aqui... Oh, shit. Por um momento eu pensei que iríamos encontrar o Treasure Demon. Isso seria muita sorte. Dois e um palo só. Acho que podemos usar aquele cartão que encontramos mais cedo. Ah, na verdade ele disse assim que é a hora, né? Mas... Tive que trazer isso rápido, então... É. Beleza. Ok. O que tem aqui dentro, afinal? Uh. Isso é um elevador? É. Tem que ser aquele que está sendo controlado exteramente, então... Estamos bem em cima disso. Então... Será que é uma sala de controle contra o tipo? Qual foi o motivo de virmos até aqui? Assim nós podemos ficar em cima do elevador, nesse seu estúpido. Perceptivo como sempre, Joker. Devemos conseguir ficar em cima do elevador. Entendo. Então nós vamos subir nele e esperar para que ele se mova. Esse para-se o plano que vai nos deixar muito para baixo. Literalmente, ô... Beleza, vamos subir nisso. Ok, vamos lá. Mas antes... Hum... Não tem nada aqui contra o... Ai, beleza. Muito bem. Só precisamos esperar para que ele se mova por conta própria. Meu Deus, os Fetal Chips são tão estilosos. Ok, o que que eu deveria... Uh, ok. Tem um duto aqui. Eu não vi. Foi mal. Ah, isso daqui deve nos levar para algum lugar do porão. Eu espero que ele esteja de fato no porão. A gente não sabe exatamente onde ele levou para o paru, né? Ah... Não quero descer aqui. Isso parece perigoso. Sem visão ainda, mas... Então, esse é o porão. Então, os seguranças, ouçam. Esse é o Kaneshiro. Parece que alguns ratos infestaram este lugar. Sobre nenhuma circunstância deixe eles descerem mais. Aumente o segurança o máximo que puderem. Entendido? Parece que agora é óbvio. Onde está o tesouro? Mas o mapa de mais cedo não diz muito. Eu me pergunto se tem algum outro em algum lugar. De qualquer forma, continuarmos descendo. Deve ser a melhor escolha. Vamos ficar de olho no mapa enquanto exploramos. Ok. Não tem nada por aqui, controle. Não, aparentemente não. Aquela porta ali atrás é um pouco perigosa para nós. Não tem nada aqui. Alguma shadow? Não, mas... Aqui tem alguma coisa. Talvez um treasure... Não. É, eu não vou contar com a sorte assim tanto. Já tá bom e... Uh, ok. Uma safe room. Maravilha. É, você acha, Mona, eu tenho certeza. Tá, tá. Cala a boca, é uma coisa. Eu sinto muito... Eu vou ter que terminar este episódio por aqui, pessoal. Eu sei que alguns episódios têm sido muito curtos. Digo, 20 minutos aproximadamente. Um pouco mais. Até mais. Por favor, Nintendo. Tá sendo bem... Exaustivo fazer tudo isso. Poder trazer este vídeo para vocês. E eu admiro muito o pessoal que tem mandado eu descansar. Muito obrigado pelo apoio, pessoal. Mas eu simplesmente não posso. O show não pode parar. Eu tenho que continuar trazendo estes vídeos com frequência para vocês. Então, bem. Mais uma vez, muito obrigado pelo feedback. Tem sido incrível. E eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5. E aí, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau. E aí, eu vejo vocês no próximo episódio.